Bom dia, pessoal! A paz de Deus a todos! E aí, vocês dormiram bem? Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Gente, sei que é cedo, sete horas da manhã, né? Mas a maioria já está de pé. E eu trouxe aqui, hoje a gente vai pintar limão. Começando, como eu falei pra vocês, prometi, e vamos cumprir com a ajuda do Papai do Céu, o curso de frutas, tá certo? Vamos começar hoje um curso de frutas. E a primeira fruta vai ser limão, tá? Já curte, compartilha, comenta, tá certo? Também vai sair a apostila de limão hoje. Vou lançar ela hoje com a ajuda de Deus, tá bom? Então vou lançar essa apostila hoje em nome de Jesus. De ABC das frutas, aliás, a apostila se chama ABC das frutas. Será só frutas. E hoje, gente, eu coloquei aqui dois limões. O que é que a gente vai fazer? Eu vou pintar um siciliano, que é aquele mais amarelado, e vou pintar um para o verde, porque aí vocês aprendem os dois, tá certo? Ó, esse aqui já é um dos gráficos da apostila, vai estar na apostila. E também, eu tô testando aqui, bom dia, gente, como é que vocês estão? Tô testando aqui, gente, essas tintas que Deus preparou, tá? O meu amigo Arantes, né? Ele tem uma loja virtual. Vou testar primeiro pra poder falar pra vocês aqui se presta, se não presta, como é o produto. Ele mandou testar. Ah, Jairo, testa aí e vê como elas são, tá? Eu amei as cores, são as cores muito vivas e muito diferentes, né? Eu vou estar testando elas, gente, olha. Olha que lindas. Eu amei umas cores bem diferentes mesmo. A gente precisa, né? Que a gente já tá enjoado dessas mesmas cores, das mesmas cores. Gente, olha essa. Né, ó. Azul jeans. É a cor do jeans mesmo, ó. Eu nunca tinha nem visto. Tem outras aqui. Esse outro azul. Esse aqui já dá uma rosa, né? Esse azul jeans com esse outro azul. Dá pra fazer uma pintura linda, uma flor linda. Né? Eu tô ansioso pra tá usando, tá testando aqui, mostrando pra vocês, tá? E vamos lá. Vamos aqui pra nossa aulinha. Deixa eu abrir aqui a outra. Tinta que eu vou utilizar aqui. Ó. A base do limão, a base da fruta, gente, ela sempre vai ter uma tom. Por exemplo, se é uma fruta mais amarelada, ela vai puxar pra quê? Pra um amarelo ouro, né? O que é a base? A base é a cor que você vai preencher, né? E também, uma coisa que é muito importante em frutas, que eu quero que vocês prestem atenção, é onde está aquela partezinha mais gordinha dele. Onde é que tá o volume desse limão em si, né? A gente vai botar aqui a luz desse lado, ó, vindo aqui. Tá? Então, eu pego aqui essas partes gordinhas, ó. Tá? E já uso aqui pra nossa luz. Tá certo? Fruta. Se tiver uma por cima da outra, como aqui, a gente o quê? Marca já aqui, ó, a parte de baixo. Eu já marco aqui. Professor, o que é isso que o senhor tá marcando? A parte de baixo aqui é o quê? A sombra causada de quê? Desse limão de cima, né? Do limão de cima. Então, a parte que ficou por baixo recebeu a sombra. Tá? Estão gostando já das aulas? Já estão ansiosos? Então, vamos lá, gente. Vamos começar. Porque tem que estar explicando. O que vocês entendam, né? Não é um curso gratuito de frutas. Então, eu tenho que estar explicando, tá bom? Então, peço a vocês que tenham essa mais paciência. Ó, aqui eu não vou fazer bases. Já vou direto pintar. Depois a gente vai trabalhar bases, né? Que é essa parte de baixo. Pra que ele não fique voando. Eu vou direto pra fruta, pra não alongar mais. Vamos começar aí com os galhos. Primeira parte. Preencher. Tá bom? Deixa eu pegar aqui o pincel. Vou usar um pincel da Tidre. Também foi ele que mandou, gente. Esses pincéis. Vou deixar o link depois aqui da loja dele. Ó, já vem lixado. Pincéis maravilhosos. Deus preparou bastante material pra gente pintar. Tá bom? Ó, e eu venho aqui, gente. Preenchendo com verde. Esse verde aqui é da tinta nova, né? Ó. Tá vendo? Eu tô testando elas. Vou deixar também o link. Ela é mais barata. Bem mais em conta. Metade do valor quase da outra. Tá? É bem mais barato. É da Gliart. Gliart. Esse aqui é o pistache. Eu já gostei. Tá? O pistache. Eu já gostei. Ele não perde tom. Ó. Tá vendo aqui, gente? Ó. A textura dela. Né? Eu tenho que tá mostrando isso a vocês. Porque vocês são artesãos, né? São tão... Gostam de pintura. Tão pintando. E querem outros materiais assim como eu. Ó. A textura dela é ótima. Tá vendo? Ó. Ela não é aquela pastosa grossa, tá? Ó. Ela é ótima de espalhar. Tá vendo? Ela corre bem. Vocês tão vendo aqui que eu não tô tendo nenhuma dificuldade. Ela cobre otimamente bem o tecido. Olha aí. Verde pistache. Amei. Já gostei do verde pistache. Vamos... Quando a gente vê os amarelos é que a gente... Vê aí se realmente é boa. Pego aqui, ó. Vou preencher as folhinhas do limão com verde pistache. Ah, eu gostei dessas tintas. Ó. Folhinha simples. Eu vou fazer folhinha do limão. Tá? Ó. Preenchi. E aí vamos trabalhar em cima, né? Dessas folhinhas. Vou pegar aqui outro pincel. Pincel menor. Por que menor? Se você vai trabalhar uma área menor, você tem que reduzir o tamanho do seu pincel. Né? Isso aí é... 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 Algo que a gente tem de colocar em mente, tá? O número do pincel é de acordo com a área que você vai pintar. E aqui eu peguei o verde oliva também da mesma marca. Eu só vou pintar com essa marca por enquanto. Tá? Pra estar mostrando aqui para vocês. Ó. Verde oliva. Vamos ver o oliva. O oliva eu vou fazer o quê? O contorno. Contorna. Gente, ótima também. Olha lá. Ótima. Mesmo... Mesmo a textura ótima dela também. Gostei da textura. Adere super bem o tecido. Ó. Contornei. Excesso. Eu vou varrer aqui, ó. Para dentro. O meu excesso. Tá? Ó. Vou puxar aqui para dentro. E vou vir na linha do meio com um pouquinho também desse verde oliva. Ó. Fazendo aqui. Uma sombra aí no meio. Tá bom? Já aproveito aqui, ó. Pego aqui esse verde oliva. Puxo. Os galhinhos do nosso limão. Gente, para quem está chegando agora, vai começar hoje, hoje é dia 19, um curso gratuito aqui na página, tá? Para qualquer pessoa pode assistir. De frutas, tá? ABC das frutas. Então, se você perder alguma aula, ela fica postada lá no meu canal, pintando com alegria. Ó, gente. Eu venho aqui. Vou puxar aqui o galhinho do limão. Galhinho das folhinhas. E aí, eu venho, contorno. Puxo o excesso para dentro. Folha bem simples. Falta só a luz. Ó. Ó, a tinta tá vendo? Vocês estão percebendo que a tinta é ótima, né? Gostei muito do tom dela. Ó, venho na linha do meio. Sombra. Mesma coisa. Eu faço aqui na última. Ai, gente. A minha tinta já estava tudo acabada, né? Eu comprei aquele dia que vocês foram. Até vocês que me ajudaram a comprar para o último curso. E Deus preparou. Deus é misericordioso, né? Tá sempre olhando para nós. Ó, e aí eu vou pegar o branco. Vamos testar também o branco da Green Art. Tá? Ó, o branco. Vê se presta também. Se não prestar, vocês estão vendo. Eu vou dizer a vocês, ó. Chego agora, gente. Aqui eu vou fazer, ó. Uma. Ó. Duas. Três. Tá certo? Você vai pegar o branco. O branco também é uma textura muito boa. Eu só achei ele um pouquinho. O branco dessa marca é um pouquinho. Mas é difícil assim de aparecer, pelo que eu estou vendo. E eu venho puxando aqui umas vírgulazinhas da folha, ó. Um pouquinho do branco. E eu venho, ó. Tá vendo que ele tem uma dificuldadezinha de aparecer, o branco. Eu percebi isso. E eu vou estar falando a verdade para vocês, né? Vou estar com mentira aqui, ó. Tá vendo? Você vem abrindo aí as vírgulas. Vou retocar aqui mais um pouquinho. Ó. Tá vendo aí? Chega na linha do meio. Você pode ir com o pincel zero. Tá bom? Na linha do meio. Que a linha do meio é essa aqui, ó. Fazer o talinho. Tá bom? Da folhinha. Bem simples. Tá bom? Chego aqui, ó. Com o branquinho. Vou também já dar um toque aqui, ó. De um lado. No nosso galho. Tá? Ó. Contorno. Dou aquela luz. E na folhinha. Simples, ó. Três vírgula. Uma. Duas. Três. Tá vendo? Do outro lado. Mesma coisa, ó. Uma. Duas. Três. E aí você vê que já forma uma folhinha linda. Né? Pego aqui uma esquinha do branquinho. Linha do meio. Branquinho. E eu venho. Ó. Prenderam? Essa folhinha. E linha do meio. Pronto. Feito isso, gente. A gente já vai o quê, ó. Vamos pegar aqui um pouquinho do cinza. Cinza lunar. Tá? Tá certo? Tá certo? Ou qualquer cinza que você tiver aí. Para as flores do limão. E eu vou fazer aqui uma base, ó. Vou jogar para cima um pouquinho. Aqui nas florzinhas. E já já a gente desce para o limão. Tá? Como eu disse a vocês, é um curso gratuito de frutas. Vai ter a apostila ABC das frutas. E essa é a primeira aula. Aula número um. Tá bom? Também estou testando aqui essas tintas novas. Tá? Eu gostei bastante. Tchau. Tá vendo que ela pega bem. O curso é gratuito, gente. O curso é totalmente grátis, né? A gente já vem há dois meses tendo o curso aqui grátis. Tivemos o curso de paisagem. Tivemos um curso de... Foi de quê, gente? O primeiro curso. Tivemos um curso de flores. Curso de paisagem. Curso de pintura gestual. E agora o curso de frutas gratuito. Tá? É só estar aí assistindo as nossas aulinhas. Hoje eu comecei a aula cedo. Porém, ela fica postada. Tá certo? Se você perdeu a aula aqui, ela vai ficar lá no meu canal. Que é Pintando com Alegria. O nome do canal. Tá bom? Quem quiser... Então vai ter apostila. Quem quiser comprar apostila com os gráficos, compra. Quem quiser. Tá? Mas aí não impede de você assistir as aulinhas. Tá bom? É que eu estou fazendo assim as aulinhas agora tipo curso. Porque o pessoal achou melhor assim. Tá? Então vai ser uma semana toda de frutas. Até terminar a apostila toda. Ó. Aí pega aqui o branco, gente. Você puxa agora por cima. Ó. Olha bem. Presta atenção. Pego aqui o branquinho. Cara do pincel. Ponta do pincel. Eu venho. Aperto. E puxo. Pra fazer a florzinha. Ó. Cara do pincel. Aperto. Puxei. Cara do pincel. Aperto. Puxo. Cara do pincel. Ó. O branco pegou bem, gente. Agora. Era porque aqui. Tava muito úmido. Aqui. Então aperto e puxo. E é assim que eu vou fazer as florzinhas do limão. Ó. Coloquei. Cara do pincel. Puxei para baixo. Cara do pincel. Puxei para baixo. Em cima do cinza. Tá bom? Ó. Venho aqui. E puxo três pétalazinhas, gente. Ou quatro. Puxo. Três. Se quiser puxar uma quarta pétalazinha, ó. Florzinha simples do limão. Só para dar uma vida. Aí você vai pegar cabo do pincel. O cabo mesmo do pincel. Vai pegar... É... O ocre ouro. O ocre ouro, gente. Ele sofreu uma alteraçãozinha. Perceberam como ele é um pouquinho diferente? Eu achei ele mais vivo. As cores dessas... Essas tintas. Eu achei elas mais fortes. Eu gostei delas. Ah, gente. Essas tintas aqui. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho, né? Que é o custo de vocês mesmo. Vocês têm todo o tempo. Me perdoe estar aí falando tanto. Gente, olha isso, gente. Não é fazendo comercial, não. É porque nós que somos artesão, que pinta... Gente, pique as cores... Eu não sei se vocês são assim quando eu comprei a tinta nova. Mas elas são gostosas, né? Aquilo que está voltado até... A gente sente aquele gosto, aquele prazer, né? Eu amei essa paleta de rosa. Tô doido pra fazer uma rosa com ela pra vocês, ensinar a vocês. Ó, amei essa cor jeans. Azul jeans, que eu nunca tinha visto. Não vou mentir. Ó, rosa escuro. Eu amei a cor. É como se ela fosse mais viva. E tem as neon também, que são bem vivas. Então, eu amei. Tô testando logo. Se for boa, eu digo. Se for ruim, vocês, além de tá vendo, vocês já sabem. Ó, pego aqui o cabo do pincel com ócre e ouro. E venho aqui, ó. Coloco um pontinho aqui das florzinhas. Pronto. Agora vamos pra valer. Agora vamos para o limão. Presta atenção, porque é muita técnica. De volume e o degradê. Né? O que eu fiz aqui? Eu marquei aonde vem a luz. A luz eu vou colocar desse lado. As partes mais gordas do limão. Eu já marco, ó. Marquei. As duas partezinhas gordinhas. Tá bom? Tem essa sombra aqui dessas entradinhas, ó. Também dessa parte do fundo do limão. E tem a parte aqui da boca do limão, né? Que ela dá essa entradinha. Então, tudo isso tem que ser trabalhado no elemento. Se você quer que ele fique parecendo o limão. Senão ele fica uma bola, né? Sem vida. Sem sentido. Eu vou pegar aqui um pituar. Que é um pincel. Vocês já viram, né? O que é um pituar? São essas broxinhas. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu pegar um menor. Gente. Perdão aí. Eu tô... De quando eu tive covid. Já tem uns três meses, né? Ou quatro que eu tive. Eu fiquei com sequelas. Eu fiquei como se o meu pulmão tivesse manchado. Eu ainda não tirei raio-x. Mas eu sinto aquele... Tá? Que aí ficou aquela tosse seca. Né? Como se eu... Como tosse de quem fuma, né? Que Deus... Eu não fumo. Né? Louvado seja Deus. Jamais. Mas ficou aquela tosse seca. Eu não sei se vocês ficaram com essa sequela. Aquele... Como se fosse um peso no peito. Ó, gente. Vamos lá. Mas vamos lá. Deixa as enfermidades... Repara lá que são tantas, né? Se a gente for contar... Ó, amarelo-limão. Eu... Como eu disse a vocês, eu vou fazer um siciliano. E vou fazer um limão verde. Eu vou pegar a mesma base, ó. Amarelo-limão. Tá certo, ó. Já passo aqui. Ó. Amarelo-limão. Preencho ele. Esse também. Ó. Esse é o amarelo-limão, gente. Eu não vi. Eu gostei dessa cor. Eu não vi. Né? Ela... Além de ser mais em conta, ela... Não tem diferença, não. Da... Da acrilex. Né? Eu gostei muito mesmo dessas tintas. Preenche. E aí, gente... Ó, tá vendo? Ela é um pouquinho mais viva. Eu gostei por conta disso. Eu tô tomando, dona Maria. Eu tô fazendo agora... Eu peguei... Comprei a amoxilina. Aí eu vou tomar ela durante sete dias. Esse tira tipo essa mancha. Que ficou como se o meu pulmão... Eu sinto aquele chiado. Como se ele tivesse manchado mesmo. Ó. E hoje eu vou pegar aqui uma esquinha do branco, gente. Pra gente saltar esse volume. Ó. Vocês vão perceber que ele vai ficar mais volumoso. Eu marco aqui, ó. E eu venho dando uma leve circulada. Circulando, gente. Ó. Eu venho aqui dando aquela circulada. Ó. Tá vendo? Na luz do limão. Você vem... Circulando. Tá certo? Vou usar mais uma esquinha de branco. Deixa eu... Ó. Mais uma esquinha. Bem no meio. Ó. E você vem circulando. Por quê, professor? Você tá falando isso. Circulando. Porque... A gente... Gente, o meu número do celular... O pessoal que tá pedindo aqui... É esse aqui, ó. Tá? Pra apostila, pra essas coisas... É esse aí. Tá bom? Ó, gente. Circulo. Tá? Mais um pouquinho do branco. Circulando. Porque é o volume. Isso aqui é a volumetria... Volumetria da fruta. Tá? É como ela vai ficar arredondada. Como a gente vai deixar ela arredondada. Né? O volume. Ó. Pra ela não ficar aquilo chapada. Então, eu venho... Limpo o pincel no pano. Ó. Pega um pano velho. Você limpa o pincel. E volta apagando aqui mais um pouquinho. Vem com o pincel sem tinta, ó. Limpando a sua pintura, gente. Ó. Fazendo aqui a união... A união das cores. Tá? Pra o branco não ficar. Tá vendo? Ficou branco. Mas você não vê aonde terminou a marcação do branco. Parou aonde? Ficou o volume? Perceba que ele já ficou arredondado. Obrigado, gente. Deus abençoe. Quando tem uma melhorinha, gente. Né? Passa um pouquinho... A enfermidade. Eu venho... Que venho... Aquela benção do papai do céu. Ó, gente. Então, vocês percebem... Que aí... Já ficou aqui arredondado? Ok. Agora vamos para o quê? O volume a gente já fez. Vamos para o degradê de cores. Tá bom? Vamos pintar primeiro a fruta que tá por baixo. Esse aqui a gente vai deixar ele... Ele amarelo. E esse verde. Tá bom? Então, eu pego aqui, ó... O mesmo pincel pequeno. Que as frutas são pequenas. Pequenas. Pego o quê? Amarelo ou ouro. Porque eu quero deixar o meu limão amarelo. Né? Que é um limão siciliano. Ele é amarelo. Então, eu pego aqui o amarelo ouro. Ó. E eu venho... Contornar. Ó. Contorna. E eu vou, ó... Unindo. Tá vendo? Eu já vou unindo aqui. Ó. Contorno. Contornando. E eu vou unindo. Circulando. Porque quando eu chego aqui perto, ó... Não apaga mais. Tá, ó. E olha que lindo. Ele já vai ficando. Né? Que benção, Dona Maria Luísa. Um abraço, Fê. Que Deus te abençoe. Vai ter a ABC das frutas, viu, Dona Maria Luísa? Vou lançar hoje à noite. Então, hoje é dia 19, gente. Então, hoje eu vou lançar a apostila de ABC das frutas. Que é essas frutinhas facinhas assim. Esses caixinhos de fruta delicados. Que a gente vai pintar nessas aulas. Ó, gente. Com o amarelo ouro. Tá? Eu contornei o limão. Tá vendo? Aí eu venho aqui unindo. Se você quiser limpar. Dá mais uma limpadinha. O que é limpar a pintura, gente? É você unir. Encaixar mais as cores. Que às vezes a gente vê que ela não coxa. Você pega um pituar. Que são essas broxinhas. Deixa eu mostrar bem. Seca. Ó. Seca no pano. Não vai com ele com umidade. Seca. E aí você vem. Deixa eu tirar aqui as coisas. Você vem, ó. Dando aquela limpada. Que é uma varrida. Ele serve como se fosse uma vassoura. Né? Ó. Venho aqui varrendo. Não deixou bem unido. Bem bonito o nosso limão. Se você quer escurecer ele mais um pouquinho. Se você achou um pouquinho. Você pode ir até com o próprio... Com a própria vassourinha. Que é o pituar. Ó. Se você quer um pouquinho mais amarelo. E aí volta varrendo. Limpando. Pronto. A gente já tem aqui o volume. Já tem a cor do limão. Ó. Tá vendo? Perceberam que não apaga mais o volume? Mesmo que eu venha trabalhando com outra cor, não apaga? Né? E aí faltou o que, gente? A gente já tem... A luz. Né? A gente já tem aqui o volume. O ponto de luz aqui do limão. Falta o que? A sombra. Então a gente tem que recorrer aqui. Aí vocês tem que pensar, tá? Porque eu quero... Eu não quero que vocês aprendam a pintar só o limão. Eu quero que vocês aprendam a pintar todo tipo de fruta. Tá bom? Então, ó. Eu encontrei o volume da minha fruta. Né? Eu fiz a base da minha fruta com o amarelo e o limão. Agora falta a minha sombra. Eu preciso de um tom que seja mais forte que esse aqui. Que é o amarelo. Para a minha sombra. Então eu recorro ao quê? Qual o tom a mais forte que o amarelo? O ocre e ouro. Né? Ou pode ser até, gente, o siena. Siena. Eu estou usando essas tintas novas, tá? Pode ser o siena. Eu pego aqui, ó. E aí eu venho. Primeiro a sombra é a que está por baixo. Tá? Pouquinha. Porque é sombra, né? Sombra é pouco. E aí você também vai apagar essa marcação. Porque ela é uma sombra. Então você vem, ó. Né? Aqui. Por baixo, ó. Marcando essa sombra. Olha que lindo já está ficando esse limão. Então você tem que prestar atenção, ó. Vendo aqui, limpando. Tá? Ó. O limão. A luz está aqui em cima. A luz está aqui em cima, né? A sombra está aqui embaixo. Então eu pego mais um pouquinho aqui, ó. Se a luz está aí em cima, a sombra só pode estar embaixo. Então eu venho com mais um pouquinho do óculos e ouro. Contorno a parte de baixo. E aí eu vou limpar esse contorno. Não deixe contorno assim, porque tira o realismo. Ó. Você limpa. Sempre vai limpando, gente. Olha aí. O limão siciliano apareceu. Vocês sabiam pintar limão? Ó. Vem aqui. E agora as entradinhas, gente. Ó. Pontinha de tinta. Vamos fazer essa entradinha do nosso limão. E aqui da boca dele também. Ele tem uma entradinha. Então você tem que respeitar o formato da figura. Ó. Venho aqui também acalmar, né? Tirar esse excesso. Fiz a entradinha aqui do... Não sei como se chama isso. Do umbiguinho, né? Dele. A sombra na parte de baixo. Não tem esse contorno marcado. E aí a gente finalizou o limão siciliano. E aí o que vocês acharam? Vamos para o outro? Vamos lá. Tampo aqui a tinta. Esse outro. Eu disse que ia fazer verde. Tá? Mas aí você querendo fazer os dois amarelos fica lindo. Esse já vai ser um dos riscos da nossa apostila ABC das frutas. Vocês vão amar, gente. Essas aulas vocês vão adorar. Gente, e aí? Aqui é a base. Aqui é a base. Esse a gente sabia que ele era amarelo. Né? A gente sabe que o limão siciliano é amarelo. É essa cor aqui. Aqui a gente já tem o volume. A gente já tem a base. A gente vai pintar ele verde. E aí? Aí você vai procurar. Como é que o senhor sabe qual o verde? Gente, a gente só sabe se a gente vê um limão. Né? A gente pensa. Meu Deus. Que cor é um limão? Então, a gente vai pegando o verde que pareça com o limão. Eu peguei aqui o verde bandeira que parece com o meu limão. Com a fruta limão. Tá? Então, a gente tem que colocar isso na cabeça. Ah, o limão não é vermelho. O limão não é roxo. Então, você vai pegar as cores e tá observando. Fez a base. Fez o volume. Recorre para o degradê. Para a cor dele. Agora, a gente vai dar a cor a ele. Pego aqui. Né? Verde bandeira. Gente, eu amei essas cores novas. Essas tintas dessa marca nova. Depois eu vou deixar o link pra vocês comprar. Aliás, pra quem quiser comprar. Tá, gente? Pelo amor de Deus. Não é obrigando a comprar. Quem quiser, né? Experimentar essas novas cores. Eu gostei. Realmente. Hoje é a primeira vez que eu tô testando. Mas elas pegam bem. Eu só não gostei do branco. Tá? Isso bem direto. Quer dizer, o branco da Atlex é melhor. Então, o branco. Vocês aí já sabem que o da Atlex é melhor. Ó. E aí, eu vou, né? Contornando, passando tinta. Aqui, ó. No nosso limão. E tirar a marcação. Porque o pessoal erra muito nessa marcação, gente. Tira, pega o pincel. E vai tirando isso. Pelo amor de Deus. Vem tirando a marcação. Colorindo aí o limão. Não vai apagar mais esse volume. Mesmo que eu passo aqui por cima, ó. Não apaga mais. Como eu sei que o limão é verde. Eu gosto muito de preencher também com esse pituazinho. Vou pegar um pouco de tinta com ele. E venho aqui. E venho aqui dar vida ao nosso limão verde, ó. Ó. Venho circulando aqui no volume. Você vai circulando. Por quê? Pra seguir o formato do limão. Ó. Tira a marcação aqui do contorno. E você não pode deixar jamais o contorno aqui marcado. Então, tira essa marcação. Senão ele fica chapado. Tá? Então, por isso que a gente tira a marcação do contorno. Pra que ele não fique o quê? Chapado. Então, frutas. Não existe contorno. Tá? Perceba que essa aqui não tem contorno. Aqui é do lápis. Né? Que fica um pouquinho. Porque é uma tinta transparente. Então, aí você já sabe, professor. Na fruta não tem contorno. Né? Isso? É. Ó. Passei aqui o verde. Não preenchi todo. Você percebe que eu respeitei, ó. Quando eu cheguei. Presta atenção também nesse detalhe, gente. Perceba que quando eu chego aqui, ó. Eu vou com o excesso circulando, ó. Então, eu não venho totalmente cobrir aqui. Tá? Perceba que não cobriu essa parte aqui. Porque eu preciso desse volume. E eu preciso ainda de uma sombra. Tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro recorrer. A sombra, a luz tá desse lado. Depois a gente retoca esse volume e deixa a luz. Então, vamos recorrer logo às sombras dele. Vamos lá. Verde. Um verde o quê? Mais escuro. Então, eu recorro a um verde mais escuro pra sombra. Verde. Oliva. Então, pega aqui o oliva. E eu venho luz tá de um lado. Sombra vai para o outro. Né? A sombra é, ao contrário, oposição à luz. Então, eu venho aqui. Tá? Faço aqui o umbigozinho dele. E venho, ó. Fazer com um leve contorno. Leve, tá, gente? Ó, leve sombra desse lado aqui do nosso limão. E aí, eu venho dando aquela esfumada. Tá? Ó, vou apagar. Limpo o pincel, pituar. Dou aquela apagada. Tá certo? Se eu quiser ir mais com um pouquinho de sombra com o pituar, ó. Deixar um pouquinho mais marcado, ó. Eu venho. E aí, eu dou uma leve circulada. Só desse lado. Tá certo? Limpo o pincel pituar. E venho, ó, circulando. Tá? Marco aqui o pescocinho dele. Ó. Pontinha de tinta. Eu dou aquela entradinha aqui do pescoço do nosso limão. Tá vendo? O umbiguinho aqui também dele. Olha aí que lindo ele tá ficando, né? Não, acabou. Agora a gente vai. Deixa eu limpar aqui o meu pincel. Vamos retocar o volume. Tá bom? Pego aí o branco. Um pouquinho do branco. Venho, ó. Um pouquinho. Tá certo? Dou aqui, ó. Uma leve mesclada e uma circulada. Tá certo? Um pouquinho do branco. Eu venho circulando. Limpo o pincel e apago a marcação. Olha que lindo ficou aí o limão. Agora faltou aqui, gente, só pegar um pincel bem pequenininho. Com o verde oliva, eu faço aqui, ó. Essa pontinha do limão que tem na laranja e tem aí no nosso limão. Essa é a primeira aula, gente. Não perde esse cursinho de frutas, tá? Vai ser todo de uma aulinha aqui. A aula fica postada lá no meu canal, Pintando com Alegria. Então, essa é a chance de você... É gratuito, tá? Aliás, é aqui, né? Qualquer pessoa pode ir assistir aí. Vai ter a postila ABC das frutas que eu vou lançar hoje, dia 19, à noite, tá? E o valor, vocês já sabem, né? Aquele mesmo valorzinho simbólico, ó. Olha aí, gente, o nosso limão. Um limão amarelo, ceciliano e outro verdinho. Uma coisinha simples, mas é uma aula com muita técnica, né, gente? Gente, então, por isso, vai ser 10 reais, tá? A postila, qualquer postila minha, né? Isso aí, valorzinho. Gente, eu vou estar colocando duas frutinhas pra não ficar muito grande a aula, tá bom? Muito pesada. Que é muita técnica. É uma coisa simples, né? Pra mim que já sei. Mas pra você que tá aí do outro lado, que tá aprendendo, tem muita técnica, né? Muita coisa. Então, não quero atrapalhar vocês. Eu quero que vocês saiam pintando qualquer fruta. Gostaram da aula? Então, gente, que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Fica na paz de Deus.